Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, nós estamos indo fazer as compras do mês, então o vídeo de hoje vai ser compras do mês. Geralmente a gente faz as compras no mercado convencional mesmo, mas dessa vez nós vamos para o mercado atacadista. Vamos ver se os preços vão estar legais lá. Né amor? Amor tá aqui comigo. Vamos economizar. É, vamos economizar né amor? As crianças ficaram em casa com a sogra e só tá indo nós dois mesmo lá e eu vou levar vocês comigo. Espero muito que vocês gostem, bora lá pro vídeo. E aí 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 Tchau 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 Gente, acabamos de terminar as contras Ficou umas duas horas lá no mercado Olha o carrinho aqui, cheio de coisas Cheguei em casa, mostro pra vocês Aqui tem mais coisas aqui nesse outro carrinho Gente, chegamos em casa Já acomodei as compras todas aqui no balcão Vou mostrar pra vocês E vou colocar o valor aí na tela Pra vocês conferirem aí Compararem com o preço da sua região E gente, olha Eu achei que a gente comprou bastante coisa E o preço foi bom Foi bom o preço No final das compras aqui Depois de mostrar tudo Eu vou mostrar pra vocês a notinha Com o valor final das compras Vou começar aqui pelos produtos de limpeza Gente, eu comprei Três Uau perfumes Cheiro de flores vermelhas Gente, ele é muito, muito gostoso Como eu gosto muito desse cheirinho Eu já aproveitei e pegar três Porque a gente usa bastante aqui em casa Daí comprei esse lava-roupas Dessa marca Ares Gente, o cheiro é uma delícia Na verdade eu tô na fase de teste Eu tô testando lava-roupas líquido Sabão líquido Porque eu usava na minha outra máquina Sabão em pó E agora nessa eu só uso sabão líquido Que dizem que é melhor Pra lavar as roupas E também pra durabilidade da máquina de lavar Então eu tô aproveitando Testar aí várias marcas Pra ver qual que eu mais gosto Então essa daqui Como tava com preço muito em conta Eu aproveitei e comprei dois pra testar Ela é de um litro cada uma Aí comprei papel higiênico Dessa marca Dama Aqui, folha dupla com doze Água sanitária Super cândida Dois litros Esse amaciante aqui, gente Da IP Concentrado O cheiro é muito, muito gostoso Eu já senti o cheirinho dele Lá na casa da minha mãe Daí aproveitei e comprar também Porque ela lavou umas roupas pra mim Quando a minha máquina tava quebrada E o cheiro ficou uma delícia, gente Porque eu sou meio alérgica Pra amaciante Então não são todos que eu posso usar Todas as marcas Mas essa daqui eu gostei Então já aproveitei e comprei Esse aqui de um litro e meio E adorei o cheirinho, gente Aí comprei sabonete Seis Dessa marca Livre Eu nunca tinha usado essa marca Então esse aqui é de camomila Esse aqui Carité E essa Algodão Nós pegamos essas três fraganças Aqui Seis Eu nem sei se tá todos aqui Acho que tá aqui, gente Peguei seis É Porque eu vi no vídeo De uma amiga, gente Ela comprou Dessa marca aqui Diz que era gostoso E o preço tava super bom Então aproveitei e comprei Dessa marca Aí comprei Rolon Dessa marca Scala Eu gosto muito Dessa marca aqui Esse rosinha aqui De rosas e amengas E esse aqui Que tem um cheirinho De pera, gente É bem suavezinho Mas é muito bom Então comprei dois Aí comprei Um sal Um quilo de sal Essa máscara aqui também Gente De reconstrução Da Scala Eu gosto muito Dos cremes de hidratação Da Scala Gente Eu gosto bastante Aí aproveitei E comprei essa daqui Pra testar Nunca usei Essa daqui de caju E murumuru Vamos ver se é boa Daí eu vou contar pra vocês Se alguém já usou Fala aí nos comentários Pra mim Se vocês gostaram O cheirinho É uma delícia Aí comprei Esse champuzinho Aqui da Johnson Amarelinho Que é o que eu mais gosto Eu compro todo mês Esse aqui De 400ml Pra dar banho Na Diana Condicionador também Já tem bastante Aqui em casa Não é todas as vezes Que eu dou banho nelas Que eu passo Condicionador Na Diana Na Alice E na minha Eu sempre passo Que o cabelo é mais comprido Mas da Diana Gente O cabelo dela É bem fininho E não é sempre Que eu passo Condicionador Não Então passei Eu uso mais O shampoo mesmo Então condicionador Sempre dura mais tempo Aí comprei Esse multiuso Da IP Que eu gosto Bastante Pra limpar tudo Multiuso É pra limpar tudo Esse Guaraná Aqui Antártica De 2 litros Gilete 2 Desse daqui Comunzinho Mesmo Esse creme De pentear Gente Eu comprei Porque Às vezes Eu quero pentear O cabelinho Das meninas Fora do banho Então é bom Pra fazer um penteadinho Às vezes Tá embaraçado Tirar Os nozinhos Do cabelo E esse cheirinho Aqui é muito gostoso Esse da seda Então comprei Esse daqui Aí comprei 4 detergentes Eu gosto muito Gente Do de coco E o marido Gosta do neutro Aí a gente Compre o 4 4 ou 5 Ah é 5 Gente Tem mais um perdido Aqui 3 de coco E 2 neutro É Daí comprei Esse lencinho Umedecido Até abri Pra tirar um Já gente Essa marca aqui Pictucho Vem com 96 2 quilos De açúcar Caravelas Eu tô costumando Usar gente Açúcar cristal É Na verdade Eu não usava Muito Aí o marido Comprou na compra Do mês passado E durou demais O de 5 quilos E eu tava gostando Bastante de utilizar O açúcar cristal Mas aí lá no atacadão Não tinha açúcar cristal Então comprei Esse refinado mesmo Comprei 2 Aí alho Gente Esses 2 alhos Aqui na verdade Não fazem parte Da compra Mas eu vou mostrar Pra vocês Porque no atacadão Não tinha Tava bem feio O alho de lá Aí a gente aproveitou E comprou No açougue Lá onde Do meu marido A gente comprou 2 4,50 Cada um Aí comprei Essa uvinha Sem semente Que as meninas Gostam muito Comprei poucas Coisas de Hortifruti Gente Porque o meu marido Ele vai No sacolão Que fica perto De onde ele trabalha Então a gente Prefere comprar No sacolão Então comprei Só o uvinha Lá mesmo Essa sem semente Tomatinho Esse da Mônica Aqui que as meninas Gostam E o kiwi Que eu achei Que o preço Tava muito Muito bom Mesmo Nossa gente Kiwi é tão caro E como o preço Tava bem legal Aproveitei Comprar Acho que a Diana Nunca comeu Kiwi Se comeu Ela era bem Novinha Gente Acho que ela Era uma bebezinha Aí gente Eu comprei 2 desse aqui Não sei onde está O outro Bicarbonato Que também não foi No atacadão Comprei Para fazer Minhas misturinhas Caseiras Que eu gosto Que mais? Aqui atrás Gente Tem um shampoo Da 3CM Eu gosto muito Dessa marca Aqui Sempre uso No meu cabelo Para o meu cabelo Ele deixa Bem macio Gente Bem macio E hidratado Eu gosto desse aqui Com o rótulo azul Aí comprei Balinha de café Porque as vezes Eu almoço Gente Aí eu tenho vontade De comer um docinho Tomar um cafezinho Então tipo Uma balinha de café Comprei esse pacote Grande aqui De 500 gramas 2 creme Dental Da Colgate Na verdade Colgate É a marca Que a gente Mais gosta A gente Mais compra Aqui em casa Então comprei 2 Aí comprei Macarrão Esse pena Aqui da Adria Porque Já tem Só comprei Isso de macarrão Gente Porque tem 2 espaguetes Já aqui em casa Ah gente Lembrando Arroz e feijão E farinha de trigo E mais algumas coisas Farinha de milho Farinha de rosca Tem tudo aqui em casa Bastante quantidade Que dá para o mês Então eu não comprei Porque não necessitava Então o que eu não comprei Nessa compra aqui Foi porque já tinha Aqui em casa Aí comprei Esse papel toalha Dessa marca Kisnek Sucrilhos Na verdade Esse aqui é um cereal De argolinhas Coloridinho Aqui que a Diana Gosta de comer Sem nada mesmo Gente Eu ponho no potinho Para ela Ela come tudo De manhã Às vezes eu dou No lanchinho da tarde Para ela E a Alice E a Alice E a Diana Elas gostam Desse daqui Então eu comprei Dois desse grandão Aqui De 500 gramas Cada um O preço também Estava bem legal Gostei bastante Vale a pena No mercado Daqui da minha cidade Gente Esse aqui Você compra Acho que o de 200 gramas Por 6 reais Se eu não me engano E esse aqui De 500 gramas Por esse preço Achei que super valeu Aqui Achei o outro Bicarbonato perdido Aí comprei um sazon De carne Para fazer meus Molhos de lasanha Molho de tomate Às vezes eu gosto De pôr um temperinho Diferente Então eu ponho Esse sazon Que acho que é o único Que eu uso Que tem mais sódio Gente Porque eu uso mais Aqueles temperinhos Que eu já mostrei Para vocês Em alguns vídeos Que não são assim Né Desses de pacotinho Aí de temperinho Acho que eu comprei Só isso mesmo Porque o resto Eu tenho um monte De coisa aqui em casa Comprei Plástico filme Para embalar Nas coisas Na geladeira Dois litros De óleo Lisa Que ainda continua Caro né gente Que absurdo Acho que está bem caro Maionese Dessa Heinz Aqui 215 gramas Que na verdade A gente compra mais Para fazer lanche Gente Por no lanche Que eu gosto muito Dessa marca aqui Heinz Então eu comprei Essa menorzinha Porque com esse Fechamento aqui Gente Desse jeito assim Só tinha Essa pequenininha Ah então Eu gosto de comprar Mais assim Então eu comprei Uma pequenininha Só Comprei essa mostarda Dessa marca Que eu nunca testei Vamos testar Que mostarda Na verdade A gente usa mais Para fazer estrogonofe Hum Uso muito Não O marido Às vezes come Com lanche De hambúrguer Né Que ele gosta Mas é bem Raro a gente Utilizar a mostarda Aí comprei Ketchup Dessa marca Quero Que eu gosto Três pacotes De queijo ralado Da Vigor Quatro pacotinhos De gelatina De sabor Duas de abacaxi E duas de morango Dessa marca aqui Camp Uma caixa de ovos Com doze Uma bandeja De Danone Da Nestlé E essa daqui De Um litro e trezentas Né Da Danone Que é esse aqui Para tomar Né gente Muito gostoso Quem usa mais Quem gosta mais Esse daqui É eu e meu marido Aí comprei Balinha de goma Que as meninas Já atacaram Gente Como vocês podem ver Está desfalcado Aqui ó Eu já dei uma balinha Aqui para a Diana Faltando uma aqui Essa balinha de goma Esse pacote grande Aqui eu comprei Duas latinhas De milho Dessa marca Predileta Seis molhos De tomate Heinz Que gente É o que eu mais gosto Eu gosto muito Desse molho De tomate Pensa no molho Bom É muito bom Fora o molho Raseiro Que a minha mãe Faz Esse aqui É o segundo Melhor Duas massinhas De bolo Uma de chocolate Uma de laranja Vocês sabem Que eu amo Fazer bolo Né gente Então é muito raro Eu comprar Essas massinhas Prontas Porque eu gosto De fazer Mesmo Mas assim Às vezes Naquela correria Você quer bater Um bolo rapidinho Então é bom E o preço Nossa Estava super em conta Aqui na minha cidade Nesses mercados Convencional Mesmo É bem mais caro Gente Bem mais caro Mesmo Então comprei Duas Dessa marca Italac Um coco ralado Que é pra fazer Bolo de mandioca Gente Que fica muito gostoso Aí comprei Essas goiabinhas Aqui gente Essas pequenininhas Snackzinho Porque As meninas Pegam uma Come Assim Não fica Abrindo aquele pacote Acaba deixando Né Aí tem que guardar Então elas já comem Inteira E pronto Comprei 10 Dessa daqui Acho que elas Elas já pegaram Algumas Fiquei comprando 10 Isso aí é mais barato Esses saquinhos Aqui gente Que são ótimos Pra colocar Congelar carne Frutas No freezer Né É muito bom Então comprei Nessa compra aqui Ele dura bastante Também Esses Dois fermento biológico Pra fazer pãozinho Esse daqui Gente É uma chocolatada Em pó Prestígio Sabor prestígio A gente resolveu Testar Também Nunca Comemos Desse daqui Então comprei Esse de pacote Grande Já de 1 kg Porque eu tenho Um recipiente De vidro Pra colocar Então comprei Assim pra gente Experimentar Vamos ver se é bom Depois eu venho Contar pra vocês Se eu gostei Aí comprei Esse miojo Aqui Dessa marca Nissin Que as vezes A gente tá Numa correria Né gente Dia de faxina Mesmo Uma noite Que a gente Não quer Fazer nada Demais E a gente Prepara o miojinho Né Não é muito bom Pra saúde Mas é gostoso Né gente Eu gosto Então comprei Cinco Essa marca Aqui da Nissin É que eu mais gosto Gente Aí dois Filtro de papel Esse dessa marca Três corações Essa manteiguinha Aqui da Scala Que é muito Muito boa Gente O preço tava bem legal Esse requeijão Da Scala Também Que eu abri aqui Que passei num pãozinho Pras meninas comerem Muito gostoso Adorei Gente Nunca tinha provado Também Gostei bastante O preço tava ótimo Dois potes de café Dessa marca Melita Que eu amo É a minha marca favorita As vezes eu compro outra Quando esse aqui Tá muito caro Mas assim Dessa vez eu comprei Este Delícia Aí gente Comprei aqui Presunto Dessa marca Frimesa Que eu também Já abri Pra fazer lanchinho Pras meninas A hora que eu cheguei Gente E mussarela 6,69 a mussarela Gente 200 e poucas gramas E esse Presunto Frimesa Aqui Então só mostrei Pra vocês aqui Porque Tava junto Das compras Mas eu já Tinha abrido Aqui pras meninas Comerem no lanchinho Essa bolacha Que eu já Mostrei pra vocês Acho que Num Stories do instagram Gente Eu comentei com vocês Que essa bolacha É muito boa Eu nunca tinha Experimentado Né Mas eu adorei A gente gosta Bastante de rosquinha Aqui em casa As meninas Comem com leite Puro mesmo Morninho Né Tomar com leitinho Leitinho com café É muito gostoso Comprei dessa aqui De coco E daí Gente Como eu gostei Muito dessa marca Aqui Pra rosquinha Eu resolvi testar Comprar recheada Também Aí comprei Duas recheadinhas Dessa mesma marca Da rancheiro Essa bolachinha De maisena Aqui Que a Diana gosta Essa bolachinha Pitstop Pacote com 10 Torradinha Adria Que eu gosto muito De comer com requeijão Bolachinha Cookies Eu comprei 4 Cookies Leite condensado Triângulo Comprei 3 Gente Vocês já me perguntaram Aí se era gostoso E eu super aprovei Gente Na compra passada Eu comprei Pra testar E eu gostei demais Muito bom Ele é bem assim Concentrado Sabe Consistente Gostei demais Então comprei Dessa vez também E comprei Também já Gente O creme de leite Dele Só que dessa vez Não tinha lá Na tacadão Dessa marca Triângulo Creme de leite Aí eu comprei Da Piracanjuba Que eu também gosto Bastante Comprei 4 Caixinhas de creme De leite Comprei uma caixa De leite Aqui Mas eu já abri Gente Um Que foi pra dar Um leitinho Pras meninas Então Uma caixa de leite E Foram isso Gente As compras Deste mês Aqui Aqui pra casa Gente Aqui está a notinha Do atacadão E eu vou contar Pra vocês O valor Das compras Pessoal Eu achei Que super Valeu a pena Gostei muito Do valor Dos itens Achei Que tem Bastante Diferença Sim Do mercado Convencional Aí pro mercado Atacadista Tem bastante Diferença Tem certos Itens Que são O mesmo Valor Que não Compensa Mas assim Eu até achei Que tem Bastante opções De marcas O que eu achei Que não tinha Muito Antes de ir Ao atacadão Eu gostei Gente Gostei Bastante E vou contar Pra vocês O valor Total Das compras Ficou Em 464 Reais E 4 centavos Então gente Pra quantidade De itens Eu achei Que valeu Muito Apesar De que a gente Não comprou Alguns itens Como eu comentei Com vocês Que já tínhamos Aqui em casa Arroz Feijão Farinha Enfim Essas coisinhas Assim Saco de lixo Também tinha Aqui em casa Álcool Então essas coisas Eu não comprei Porque eu já tinha Aqui em casa E também Gente Frutas Verduras Carnes Carnes A gente compra No açougue Frutas E verduras A gente compra No sacolão Então eu não comprei No supermercado Atacadista Mas gente Achei que o valor Foi ótimo Gostei demais E mês que vem Eu vou voltar Pra atacadão Né marido Vou voltar E é isso pessoal Espero também Que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like No vídeo Que me ajuda muito Se inscreve Em nosso canal Vem fazer parte Da nossa família Também Que aqui nesse canal Temos vídeos De rotina Vlogs Receitinha Dicas Compras E muito mais E é isso gente Um ótimo final de semana Fiquem com Deus Um mega beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau